Olha, eu, todo mundo sabe, quem me acompanha, quem conhece a minha história, sabe do meu envolvimento com o esporte. Sempre fui uma pessoa ligada ao esporte, diversos esportes que, graças a Deus, estiveram sempre presentes na minha vida. E a minha breve passagem pela arte suave me fez ter muito orgulho e conhecer grandes caráteres nesse esporte que hoje eu considero sendo um dos maiores exemplos que Teresópolis tem para dar para o mundo inteiro. Hoje a gente sabe que nós temos profissionais de Teresópolis trabalhando no mundo inteiro com o Jiu-Jitsu, seja nos Emirados Árabes, nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América, Latina, de uma forma geral. Enfim, tem Teresópolis no mundo inteiro hoje propagando a arte suave e fazendo com que o Jiu-Jitsu, mais do que um esporte, seja hoje uma oportunidade de carreira, uma oportunidade de vida, um modo de vida muito importante. E nessa minha passagem rapidinha pelo Jiu-Jitsu, que foi bem rápida mesmo, eu consegui conhecer muitas pessoas boas. E esse cara que está aqui comigo hoje é um desses exemplos de grande caráter, reconhecimento internacional, talvez hoje um dos caras mais conhecidos do Jiu-Jitsu no mundo inteiro. Não estou exagerando não, gente. Não é porque ele é meu amigo, não é porque é Teresopolitano, não. Você fala o nome desse cara no mundo inteiro e todo mundo sabe quem é, todo mundo reverencia, é um dos ícones, sem dúvida nenhuma, do Jiu-Jitsu no nosso país. E é daqui, né, Teresopolitano. É por isso que nós somos, por esse profissional e por muitos outros, é claro, que nós conseguimos exportar, é que nós temos aí o título de um grande celeiro produtor de talentos do Jiu-Jitsu no mundo inteiro. Então, por isso que Teresópolis tem essa marca de ser realmente um celeiro do esporte. Eu estou tendo o prazerzaço de receber aqui, entre viagens, trabalho, porque esse cara trabalha pra caramba, a gente conseguiu conciliar a agenda e eu estou recebendo, tendo o prazer de receber, o grande prazer de receber o Elson Neca aqui nos nossos estúdios. Bom, Soneca, primeiro, estou exagerando não, né, amigo? Graças a Deus a tua história de vida te levou hoje a ser um dos caras mais conhecidos do Jiu-Jitsu no mundo, né, amigo? Estou exagerando não, né? Na verdade, eu estou dando sorte, eu dei sorte de ser teu amigo de infância, ele está levantando a minha bola, levantando o meu elco. Caprichei, viu? Caprichei. Está capricheando. Não, cara, grande prazer te receber mesmo, está acompanhado do Jiu-Jitsu também, né? Jiu-Jitsu não deixa o Soneca sozinho mais não, né, Gil? Não, não, parceirão, estou lá na academia com ele direto, treinando forte, aprendendo muito com ele, que é um dos ícones aqui da cidade, né, no Jiu-Jitsu. E amassa o tempo todo, mas tudo bem. Jiu-Jitsu é bom, que é um esparre de verdade, né? Agora, Soneca, a gente estava falando com a presença do Gugu aqui, né, que você gentilmente recebeu na tua academia o projeto, né, com o pessoal da Síndrome de Down, aliás, um projeto maravilhoso e que o Soneca muito generosamente trouxe, né, pra sua academia, deu a marca de Soneca ao projeto, né, que é um diferencial, tenho certeza que muitos campeonatos aí viram, né, um projeto atrelado à academia do Hélio, alguma coisa de bom está vindo ali e aí chamaram pra participar de muitos campeonatos, isso é muito legal, e a gente falava dessa tua generosidade, amigo. na tua trajetória do Jiu-Jitsu, eu tenho certeza absoluta que você passou por muitas histórias assim, né, história internacional... É, na verdade, eu tenho enfrentado uma... eu tenho enfrentado alguns problemas, não considero problemas, acredito que é aprendizado, né, é o maior desafio que eu estou tendo agora na minha vida, mas antes disso eu gostaria de citar o seguinte, eu cedi o espaço da minha academia é o Gugu, mas o mérito é todo dele e da esposa dele, eu considero as crianças do Gugu, as crianças da Síndrome de Down, o sol da nossa academia, aliás, o sol do Jiu-Jitsu de Terezópolis, porque o que o Gugu fez é só mérito dele, tá, a gente nada mais é que um colaborador, mas eu por colaborar eu ganhei o crédito disso, mas é tudo, todo crédito tem que ser dado ao Gugu e sua esposa, a Pamela. Eu hoje, eu, nos Estados Unidos, eu tenho um garotinho de sete anos de idade, fez sete anos, né, há dois meses atrás, e ele sempre reclamava de dor de cabeça na academia, e eu falei com a mãe dele, olha, ele tá com dor de cabeça, sempre reclama, eu achava que ele tava com preguiça, e a mãe foi examinar, e ele tava com câncer no cérebro, e no caso dele, 99,9% das pessoas morrem, pouco sobrevive, menos de 1% sobrevive, e ele, depois de seis meses, ele chegou pro pai, pai, eu não vou morrer? Não, filho, não sabe se a gente vai morrer, só Deus que sabe, então, deixa eu curtir o soneca, deixa eu curtir o tio soneca, e ele se tornou meu ajudante mirim, né, uma lição. E o outro que eu tenho, um menino que tem encurtamento de membros, no modo da cintura pra baixo, e o pai dele pediu que ele treinasse comigo, que o sonho dele é ser campeão do UFC. Aliás, um dos vídeos mais bonitos que você tem é nesse treinamento. Exatamente, esse menino, eu dei duas aulas pra ele, e ele, eu resolvi botar ele na aula de, em grupo, como todos, porque tudo que ele faz, ele faz individualmente, e o processo é de, claro, de incluir a inclusão, né, então botei ele na academia, e hoje ele se tornou um dos melhores alunos, e agora eu consegui que ele vai numa luta do UFC, no octáculo, eu vou botar ele lá em cima. Então, acho que essa aí é o que eu tô aprendendo, que quem me motivou a isso foi o Gugu, porque eu dou aula de jiu-jitsu há 33 anos, mas eu acho que eu nunca fiz nada pelo jiu-jitsu, eu só usufruía do jiu-jitsu. É, hoje tu tá tendo oportunidade, né, de fazer com que o jiu-jitsu faça diferença pra outras pessoas, isso é muito legal. Esse cara tem uma história internacional muito interessante, né, primeiro, foi o primeiro brasileiro a dar aula pros soldados americanos, né, no, tanto Navy SEALs, Rangers, todo mundo foi aluno desse cara aqui, né, quer dizer, o maior exército do mundo tinha no El Soneca, o seu professor, né, e você foi o primeiro brasileiro a tá, né, dando aula lá, né, Soneca? Não, na verdade, quem começou com o programa foi o Rory O'Grace e seus filhos, e eu, na verdade, eu trabalhei dentro de uma base chamada Fort Campbell, entre o Kentucky e o Tennessee, e fiz algumas coisas também, é, com um amigo meu, Gustavo, na Navy SEAL, em Virginia Beach, assim, mas, mas, fui como convidado. E lá nos Emirados Árabes, o Soneca, eu tenho falado sempre que o que tem de teresopolitano hoje, né, lá nos Emirados Árabes, dando aula, né, em Dubai, sendo professor, como é que você vê essa expansão, cara, como é que você vê, porque você é um dos primeiros também a estar naquela região lá, né? É, na verdade, eu conheci o Tarnum, eu nem sabia que ele era príncipe, né, eu conheci ele em San Diego, na época eu era patrocinado pela Quicksilver, eu tava tirando foto pra Quicksilver, e conheci ele na Academia do Nelson, meu amigo já era, já sabia que ele era, que começou com tudo, aí um, em 95, ele me chamou pra ir lá, eu fui lá, dei aula, dei aula lá, fiquei dando aula pra ele, e daí em diante, o negócio lá estourou, né, na verdade, o Tarnum Binzaed, ele é um dos maiores, uma das pessoas mais técnicas do Jiu-Jitsu no mundo, ele sabe Jiu-Jitsu, hoje ele pode me ensinar Jiu-Jitsu, e essa ideia de levar os teresopolitanos, pra mim foi a melhor coisa, porque Teresópolis, pra mim, é a capital do Jiu-Jitsu, a família Grace e Nice, cresceu aqui, a gente tem muitos campeões, hoje as pessoas falam, ó, o Soneca foi o melhor dessa, não, teve muitos melhores do que eu, só que eu tive a oportunidade, acredito que eu sou mais carismático que alguns, sou mais comunicativo, mas aqui é o celeiro do Jiu-Jitsu, aqui é a capital do Jiu-Jitsu. É, eu tive, como eu falei, né, recentemente, eu tive a oportunidade de estar lá na Academia do Renzo, em Nova York, né, tava passeando, fui lá visitar, eu nunca vi tanto brasileiro trabalhando junto, né, ao mesmo tempo, fora do país, a gente tá na maior cidade do planeta, a quantidade de brasileiro, o que me leva também a um segundo ponto que eu queria que você falasse um pouco, Soneca, que é a oportunidade de uma carreira, né, de um trabalho. Hoje o Jiu-Jitsu vive do Jiu-Jitsu, você já há mais de 30 anos vive do Jiu-Jitsu, tem muito jovem teresopolitano hoje que olha a tua carreira, olha a carreira dessa galera que tá lá em Dubai, essa galera que tá nos Estados Unidos e projetam um futuro, né, a gente vive um momento de tão maus exemplos sendo plantados, né, e a gente tem a oportunidade de ter bons exemplos como o de vocês, como é que você vê essa tua responsabilidade? Porque é uma responsabilidade ser um espelho pra um jovem, né, mostrar pra ele um caminho de carreira profissional, tem a sua responsabilidade também, né? Na verdade, eu acho que tu tem que acreditar no teu sonho, eu treinava numa academia chamada Academia Serrana, eu acho que você treinou junto, a gente treinou junto e tinha cerca de 300 alunos, eu acho que eu era o número 150, mas eu acreditava naquele sonho, eu me lembro que a diretora da minha escola falava, ô Hélio, Jiu-Jitsu não vai te levar a nada, porque eu era um garoto até inteligente na escola, só que... Você acreditou naquele sonho? Eu acreditei na época, até que eu fui morar no Rio com 14 anos de idade, o Renzo me chamou pra passar o final de semana na casa dele, eu tô lá até hoje. Então, eu acreditei naquele sonho, né? Você tem que acreditar, é poder do subconsciente, na verdade, tu tem que acreditar que vai acontecer. Claro, hoje é muito mais difícil, mas ao mesmo tempo é muito mais fácil, porque hoje tem a internet, tu não precisa ir no Rio pra aprender e hoje a gente tem lutadores com muita qualidade aqui, entendeu? Eu aprendo aqui todo dia, todo dia eu tenho alguém pra me ensinar. É apenas acreditar, acreditar no teu sonho. A gente vê muita galera aqui, né, Jiu-Jitsu, a gente acabou, né, convivendo muito aí nos eventos, na night, a gente se conhece também há muito tempo, a gente viu muito amigo nosso perder a oportunidade, né, por não acreditar nesse sonho, né? Você abraçou esse sonho, você hoje trabalha com Soneca, como é que você vê esses caras que acabaram perdendo a oportunidade? Porque eu sei que você conhece um monte de histórias assim como eu conheço também, né, cara? Isso é muito complicado, é muito triste, né? Os amigos que vão pro outro lado realmente se perdem, mas quem tem uma escola boa, que segue uma disciplina, com certeza vai pra frente, porque o Jiu-Jitsu abre muita porta. Eu conheci países fora, sendo de Teresópolis, hoje eu tenho uma oportunidade de estar do lado do Soneca, que me ensina, porra, não tem nem como falar, não tem nem como explicar, porque eu tô com ele, a gente tá junto há oito meses, e, meu irmão, aprendi muito nisso, não só no Jiu-Jitsu, no caráter também, melhorei como pessoa. E, infelizmente, é aquilo, né, nossas amizades, uns foram pro lado bom e outros, infelizmente, não seguiram o Jiu-Jitsu, desistiram no meio do caminho, e quando as portas começaram a abrir, já não tinha como voltar, porque aquele espaço tava, né, que a galera que veio atrás foi continuando, dando continuidade igual eu, eu sou, tenho, 41 anos, treino desde os 9, tô com 32 anos de Jiu-Jitsu, feliz da vida, me salvou, morava na Vidigueira, num lugar simples, pobre, e o Jiu-Jitsu me levou pra, pro mundo. Eu estou aqui, do lado do meu, do Soneca, é meu grande amigo, professor, e é isso. É isso aí, gente, é oportunidade de carreira, que eu sempre falo aqui. Assim como o Soneca, eu tenho muitos amigos hoje que moram fora do país, vivem no Jiu-Jitsu, já falei aqui, de um telespectador, inclusive, meu amigo Sunhan Queiroz, tá lá, né, em Salt Lake, sempre nos assistindo. Sunhan, fera brava, um dos, um dos tops aí de Terezópolis. Então, tá sempre nos acompanhando lá em Utah. Meu amigo querido, Walter Nakagawa também, que é outro. Aliás, aliás, esse Sunhan, quando ele morrer, acho que 90% dos Terezopolitanos que estão em Abu Dhabi e Dubai, deveriam ir no túmulo dele, pelo menos uma vez por ano, pra acender a vela, porque ele, sim, deu oportunidade pra 90% dos brasileiros que estão lá. Ele levou todo mundo pra lá, isso é verdade, isso a gente tem que... Ele abraçou a galera e levou mesmo, isso é muito legal. Então, a gente tem muito Terezopolitano que tem essa carreira internacional, né. E, como eu falei, a gente vive um momento de crise ética mesmo, de crise de espelho, de crise de bons exemplos, é muito ruim pro nosso país. Mas eu acho que aqui em Terezópolis, e a importância do Elson Neck estar aqui com a gente hoje é justamente essa, é mostrar, gente, que a gente não é a cidade dos escândalos políticos, a gente não é a cidade das falcatruas, a gente não é a cidade dos esquemas disso, a gente é a cidade de um jiu-jitsu de ponta, ponta no mundo inteiro. Estou falando, gente, tem gente no mundo inteiro que paga muito dinheiro pra ser ensinado por Terezopolitano, cara. Estou exagerando, velho? Na verdade, acho que todo Terezopolitano tinha que morar fora, morar fora de Terezópolis pra dar valor a gente. Pra dar valor, verdade. Não é só no jiu-jitsu, não. Terezópolis é uma cidade onde todo mundo sabe quem é todo mundo. Tudo bem, tem um que tenta derrubar o outro, mas a maioria, todo mundo é família. A gente está no meio da rua, para, toma um café, a gente fala com um amigo. Eu considero Terezópolis, sei lá, eu, por exemplo, viajei o mundo inteiro. Eu nunca vi o que acontece aqui. Tanto é que eu voltei. É verdade. Todo mundo ri de mim, todo mundo me chama de louco, porque eu sou americano, tenho passaporte, cidadão americano, tenho passaporte americano. Eu larguei tudo pra voltar pra cá, porque eu amo essa cidade. Essa cidade é tudo pra mim. É verdade. Tá vendo, gente? É por isso que eu falo, por isso que eu brigo tanto aqui, que eu perco a paciência, que eu chamo o político disso, daquilo, porque a gente tem que lutar por aquilo que é nosso. Tá vendo? Tem que dar muito valor. Toda vez que eu viajo também, toda vez que eu vou pra um outro país, que eu volto, eu volto com muito mais orgulho da minha cidade. Porque, gente, o que a gente tem aqui, olha, não é fácil de você encontrar em qualquer lugar do planeta, não. A gente tem uma cidade realmente privilegiada. e não só pelas belezas naturais, privilegiada pelo seu contexto, pelas suas pessoas, porque o teresopolitano é o que a gente tem de melhor. E a gente tem que valorizar isso, né? Com certeza. Soneca, projetos aí pro futuro. Eu sei que tu tá com um monte de projetos, a academia tá de vento em poupa, graças a Deus, né? Tem um monte de gente famosa vindo treinar com ele, né? Que o nosso amigo Maurício Matata tá treinando contigo. Ah, sempre treinou, né? Tô sabendo, né? Sempre treinou, não. Sempre me amassou, olha a casca grossa, a faixa preta. Acha preta, né? A casca grossa mesmo, é verdade. Tem um filho do Renan Calheiros aí, o Rodolfinho Calheiros. Rodolfo, legal. Na verdade, meu projeto pro futuro é... Aproveitar Terezópolis. Aproveitar Terezópolis e ficar cada dia mais teresopolitano. É isso aí. Falar, eu vou pra casa de Anderson, eu vou pra casa de Maria... É verdade. E... Marcar aula pra 10 pra hora. Essa aí é o teresopolitano. 10 pra hora, não tem nada mais teresopolitano do que 10 pra hora. E tem um desconjura. Gente, olha, grande prazer. Espero que você tenha gostado, assim como... O prazer de receber o Alisson Neca aqui. Como eu disse, um dos caras que eu sempre tive como espelho mesmo, né? Na construção de uma carreira de caráter dentro dos Jiu-Jitsu. Onde você for no mundo inteiro, você perguntar pra esse cara, tá lá. Primeiro, o casca grossa que é, o invencível que é e que sempre foi. E, claro, né, não menos importante, mas tão importante quanto um dos melhores caráteres do esporte. Sem dúvida nenhuma, quase unanimidade aí, né? Então, pra gente é motivo de muito orgulho. Então, quando passar por esse cara na rua, dá um abraço nele, tira uma foto com ele, marca ele. Um abraço, me dá um beijo. Eu também queria agradecer a galera do Diário TV, né, quem tá assistindo. Nosso amigo Anderson. Meus patrocinadores, que é a Cupelo Seguro, a Companhia da Saúde, o restaurante Agridoce, a Alter Data. E o meu patrocínio massa, que é a Show & Roll. E obrigado a vocês. Eu que agradeço, amigo. Jiu-Jitsu, obrigado também pela tua participação. Continua amassando o mestre lá, porque ele merece, pra ficar fera. Eu mandei ele até pintar a barba pra eu relevar o meu amasso. Quem dera, Soneca Casca Grossa. E o Jiu-Jitsu, rapaziada, quem quer aprender um Jiu-Jitsu bom, vai lá na Gracielite. Tamo lá de portas abertas pra receber a rapaziada com o maior carinho, com o maior dedicação. Lá é uma aula que vale muito a pena. Se você quiser fazer uma visita, já vale a pena. Já vale a pena, sem dúvida nenhuma. Obrigado aí, Anderson. Valeu, rapaziada. Eu que agradeço. Soneca, obrigado. Jiu-Jitsu, obrigado pela participação. E a gente vai pro intervalo rapidinho, porque daqui a pouco continua, né? Temos mais entrevistas, vamos falar de música, turismo, um monte de coisa bacana. Participe aí nas redes sociais, daqui a pouco a gente tá de volta.